E agosto, os romanos deram esse nome ao oitavo mês do ano em homenagem ao imperador César Augusto. Mas ele é popularmente conhecido como o mês do desgosto. A verdade é que essa crença popular não é somente um ditado popular que rima. Quem está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto é a pesquisadora e historiadora Selma Felerico. Tudo bem, Selma? Tudo bem, André. Bem-vinda novamente. Pois é, que bom voltar aqui. Então não é somente um ditado popular que rima. Agosto, mês do desgosto. Na verdade, quando você quiser falar do ditado popular, o ditado popular tem uma origem em Portugal. Na época de 1500, quando você via que era o período em agosto, que era um período de calmaria, você começava a ter as expedições de navegação para descobrir novos países e novas terras, como se dizia naquela época. Então existia assim, as mulheres portuguesas não gostavam de se casar em agosto. Umas chegavam a não ter lua de mel e outras a já ficar viúva. Então era assim, casamento em agosto traz desgosto. Então você começa. Como nós trouxemos toda uma influência portuguesa, também trouxe para nós esse dito popular, né? Quando a gente traz... E por que rima, né? Em português é a única língua que você vai rimar o agosto com desgosto. Então isso aqui é uma coisa, não é uma coisa universal, é uma coisa muito da cultura portuguesa. O que a gente tem que pode se tornar universal é que as grandes guerras estouraram em agosto. E aí não há como passar pelas duas grandes guerras mundiais. Você tem a Primeira Guerra, em 1914, que começa... Se é que se tem uma data fixa para uma guerra, é 1º de agosto. A Segunda Grande Guerra, ela começa 1º de setembro. Portanto, eu tenho, em meados de agosto, a Europa, que sempre foi o berço de toda a informação do mundo, falando de novo em tragédia. E tem outras datas aqui de agosto, que é o seguinte, Massacre de São Bartolomeu foi 1º de agosto, 24 de agosto de 1572. O primeiro homem eletrocutado numa cadeira elétrica, 6 de agosto de 1890. E a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki foram... 6 e 9 de agosto. Exatamente. Você tem o nascimento do Hitler, em agosto. A morte do Getúlio Vargas, o... Isso. A renúncia do Jânio, também em agosto. E você tem, assim, o nascimento do Hitler e a posse dele também em 1932. Então, você começa. Você tem guerras, a Rússia invadindo a Polônia, foi um período. Você tem, na Irlanda do Norte, briga entre protestantes e católicos em 68, em agosto. Então, você tem esse período traçado, porque quer queira ou não, a gente fala do dito popular, mas a história é uma coisa que fica. Então, você tem... E traçado por várias mortes, né? Que é esse, também, um caminho que acaba acontecendo. Agora, e esse, o mês do cachorro louco? Ah, o mês do cachorro louco. Pois é. Principalmente no hemisfério sul, na América Latina como um todo, é um período que, por condições climáticas, de agosto em diante, principalmente nesse mês, eu tenho muitas cadelas no cio. Então, o que acontece, e principalmente cadelas de rua, estou falando desde 1800, 1900, hoje, cachorro tem o furô. O cachorro fica doidão. É, e aí, a cadelinha tal, o cachorro fica doidão e briga muito mais. E foi por questão desse período que começou a ter muito mais a carrocinha, porque eu tinha muito cachorro de rua. E você pode ver que é para catar os cachorros de rua, né, porque tem briga, eu começo a transmitir pela saliva do cachorro, a raiva. E não é por acaso que, até hoje, é o mês da vacinação, agosto. Se você olhar, você vê a prefeitura, vários postos na rua. Então, o mês do cachorro louco tem, sim, a ver com o animal, né? Para nós, principalmente, eu não sei se você concorda comigo, também é uma coisa, sim, que a gente tem que ver algo cultural, local. Para nós, agosto pode trazer tudo isso, final de um inverno, período seco. Você pega de novo no hemisfério, você vê, assim, na nossa parte, México, Argentina, Chile, Brasil, eu tenho muita ventania, principalmente em locais mais desertos. E aí, os antigos e os, principalmente, outras tribos, ah, eu tenho o quê? Porque espíritos, bruxas, né, aquele barulho do vento se torna quase que uma alma penada. Então, se fala de um mês de bruxarias, também, muito grande, né? E essa coisa de agosto, mês, desgosto, é mais cultural? É mais... Eu até brinco, se é que pode contar uma piada, eu acho que agosto é um desgosto, porque não tem feriado. Então, até brinco, você pode olhar pelo calendário. Então, você fala assim, puxa, Júlio, voltei de férias, tenho que pagar todas as contas em agosto, o cartão de crédito vence, setembro eu tenho feriado, outubro eu tenho... É, agosto, tem trinta e um dias. Nossa, trinta e um dias enormes, cheios. Para quem volta às aulas, ainda é frio, a criança acorda cedo, ou você vai levar seu filho, e é um mês que não tem feriado, né? Coitado dos pais, porque se olhar, tem uma coisa boa, é o dia dos pais, não é? Então, o pai sai, não sai, sai em desvantagem nesse dia. Eu não creio em bruxas, não creio em bruxas. É, mas eu as respeito, né? Existe muito. Existe um período de epidemias, porque você fala em não chover, talvez você deve ser, mais ou menos, contemporâneo meu, e assim, você deve lembrar da... Várias doenças nesse período, né? Minigite, nós pegamos aquela época grande, nos anos 70, finalzinho. Que tem a ver com o inverno, que a pessoa fecha tudo. Que tem a ver com o inverno, com fecha tudo, gripe aviária, e tem a ver, assim, um período com pouca chuva, seco, todas as doenças respiratórias, você pode ver que as epidemias, tanto que se começa a dar vacina em maio, mas você começa a ver pequenos ou grandes surtos nesse período. Para nós é um período difícil. Você vai para a Europa, finalzinho, é o final de um período de verão gostoso, cereja. Nós temos essa diferença. Marcelo, então, aqui para terminar a nossa conversa, você até que dê uma boa dica para transformar o agosto num mês de bom gosto. Quem sabe, então, ir para o Hemisfério Norte também, curtir o final do verão de lá. Ou, então, como eu falo, uma dica boa, dá para criar um feriado? A gente criou tanto o dia da pizza, quem sabe o dia da caminhada. Mas tem o dia dos pássaros que você falou, bom. Então, mas quem sabe mais um feriado, porque são coisas festivas que animam também o mês, né? Exatamente. Está certo, Sia Mólia. Muito obrigada, então, pela sua participação. A gente aguarda você aqui em uma outra oportunidade, com certeza. Com seu maior prazer. Obrigada.